Pessoa, 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 o jac vem vindo aí, o jac vem vindo aí Eu estou chegando Depot Atato Atato Agora atato Atato Pato Atato Atato Atatato Atato 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 Fala, fala, fala. Tem que sair de infield aqui velho, eu tô indo na sabuna. Ah... Pernambi e bailou, velho. Me deram o botão, me deram Morre! Corre pra mim! Eu vi ser, eu vi ser Sabe aquele herói que você desmaiou? Eita! Boa! Tentava com a minha amabai do Pega aí, pega aí Eu vi ser, eu vi ser, eu vi ser Eu vi estou chegando Mandou me chamar é? Mandou me chamar é? Mandei, mandei, mandei sim Mandei sim, mandei sim Mandei, mandei sim, mandei sim Mandei sim Jaki, jaki mat matador Matador Mat mat matador Mandou-me chamar, mandou-me chamar, mandei sim, mandei sim, mandei, mandei sim Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando Matou-me chamar, mandei sim, mandei sim, mandei sim, mandei sim